Quer diminuir os gastos da sua empresa e aumentar a competitividade? Se a sua empresa paga a partir de R$ 9 mil por mês na conta de luz, entre para o Mercado Livre de Energia com a Engie e economize até 40%. Faça uma simulação em enje.com.br barra Mercado Livre. A sua empresa também pode economizar com a líder em energia renovável no Brasil. Engie, sua parceira no Mercado Livre de Energia. E começou para valer hoje, em Floripa, e a gente já está entrando no clima para valer, com o Natal se aproximando. Neste mês, pelo menos 15 locais vão receber alguma programação especial que está repleta de atividades culturais, para que todo o público possa apreciar o Natal de uma forma gostosa por aqui. Mesmo aquela pessoa que não consegue se deslocar até o centro. A Dani vai trazer um pouquinho dessa programação agora. Essa é a ideia principal, viu? garantir o acesso a esse clima, a esse espírito de Natal em toda a cidade, não só na região central. Então, você aí de casa já pega o bloco de notas, o celular, e anota em que momento que vai passar no seu bairro, porque até dia 22, como o Polito comentou, 15 localidades vão receber, tanto na ilha quanto no continente, essa programação do Natal nos bairros feita aí pela Prefeitura de Florianópolis. Tem Papai Noel, ativações culturais, muita brincadeira, música, é claro, e toda a magia do Natal, que a gente sabe que aquece bastante coração nessa época do ano, até o dia 22 de dezembro, perdão, está rolando essa programação aqui em Florianópolis. E a gente traz os destaques dessa semana aqui, começando pela Cachoeira do Bom Jesus, que hoje à noite, a partir das 7 horas da noite, recebe a programação do Natal dos bairros no Grêmio Esportivo da Cachoeira do Bom Jesus. Amanhã, a partir das 7 horas da noite, é a vez de Santo Antônio de Lisboa, na rua Conego Serpa, vai estar acontecendo por lá também a programação. No sábado, a partir das 7 horas da noite, no Rio Vermelho, lá no Parque do Rio Vermelho, o Red Park. E no domingo, a partir das 5 horas da tarde, na Associação de Moradores do Córrego Grande, essa festa natalina vai estar acontecendo e, com certeza, movimentando muito a região do Córrego, trazendo essa magia do Natal para dentro dos bairros. Na semana que vem, a gente traz as informações das próximas paradas dessa caravana. Polito, volto contigo. Dani, por falar em Natal, aproveitando, tem o pessoal da PM que manda super bem com a música, já se programando para a semana que vem também, né? Exatamente, o recital da Polícia Militar, que é muito comum no Natal, não acontecia desde 2019, antes da pandemia, vai voltar a rolar, vai ser na segunda-feira à noite, por volta aí das 8 horas da noite, começa esse recital, que traz muita música, instrumentos e também a magia do Natal, que a gente gosta bastante. Vai acontecer, então, na segunda, a partir das 8 horas da noite, em frente ao quartel do Comando-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, que é ali do ladinho da Praça dos Bombeiros, aqui no centro de Florianópolis, e desde 2015 acontece esse evento, né? É bastante tradicional já em Florianópolis, estava sem acontecer desde a pandemia, e agora volta com certeza com tudo, com mais de 200 vozes participando do coral, e a participação também do Sep-Teto Instrumental Sinfônica, que vai ter aí a Orquestra Sinfônica, né? O Sep-Teto, no caso, trazendo muita música, com atividades culturais também, e, óbvio, a chegada do Papai Noel para a criançada aproveitar. Fica a dica aí de programação já para a segunda-feira. Volta ao estúdio. Valeu, Dani. Informações legais, né? Se programa, coloca aí no seu cronograma, para que tudo possa dar certo, vão ser apresentações, momentos muito gostosos. Isso aqui faz parte do projeto Floripa 350, aqui da NDTV. E aí